Nós devemos ter a esperança E a esperança no Senhor é aquela que nos faz, meu irmão e minha irmã, perseverar todos os dias em meio às dificuldades Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por momentos difíceis Muitas das vezes nós queremos desistir Mas o Senhor, aquele que nos dá esperança, Ele permanece em cada um de nós Nós não podemos, a partir da primeira ou da segunda vez que nós somos tentados, abandonar o barco e deixar o Senhor Nós temos que deixar o Senhor lá em nossas orações, nós deixarmos Ele nos conduzir Porque a partir do momento que somos conduzidos pelo Senhor Nós iremos ser verdadeiramente pessoas felizes e cristãos autênticos na sua fé A esperança na qual o Paulo falava é o Evangelho do Senhor E hoje a Palavra de Deus é proclamada O Evangelho do Senhor que é vivo Ele é proclamado para que penetre em nossos corações E para nos abruntos E nós devemos deixar o Senhor penetrar em nossos corações E nós vamos ajudar E, hoje ao Senhor, o professor E, hoje ao Senhor, o Senhor E, hoje ao Senhor